Um terremoto de 8,2 graus de magnitude na costa do Pacífico Mexicano, o maior em 100 anos, deixou pelo menos 35 mortos no México e foi sentido em grande parte do território, incluindo a capital. O Papa Francisco, que está em viagem à Colômbia, mandou uma mensagem às vítimas do tremor. Desejo expressar minha proximidade espiritual a todos aqueles que sofrem as consequências do terremoto que atingiu o México na noite passada, provocando mortes e muita perda material. Minhas orações por aqueles que perderam a vida e também por suas famílias. Na costa do Pacífico Central e sul do México, um alerta de tsunami foi ativado para a possibilidade de ondas de até 4 metros. O terremoto ocorreu às 23 horas e 49 minutos locais, 1 hora e 49 minutos pelo horário de Brasília, perto da cidade de Tonalá, a uma profundidade de 19 quilômetros. E aí Obrigado.